Vou fazer mais uma pergunta aqui que eu sei que vai calhar muito aqui com o chat, tá? Aqui do Carlos Florencio, já que você tem uma clareza muito grande aqui, uma eloquência, e o pessoal fica falando que tapa na cara, tá todo mundo tomando tapa na cara da sociedade. Vamos lá. Ultimamente eu tenho conversado com as pessoas, né, e eu tenho percebido que existe um padrão de que as pessoas se identificam com o vitimismo delas próprias. A pessoa, ela se coloca numa posição de vítima e ela não quer sair. E aí eu tenho conversado com pessoas assim e eu pergunto, mas qual que é? Por quê? Qual que é o problema que você está vivendo? E a pessoa sempre responde assim, não minimize a minha dor, você não sabe o que eu vivi. Ótimo. E a pessoa, ela se coloca naquela coisa em que ela assume que ela é uma vítima. Não deixa ela viver. Eu falo, mas você é vítima de quê? Você não sabe a minha história, você não sabe o que eu vivi, o quanto eu sofri e não sei o quê. E eu sou uma vítima mesmo. Você não pode tentar me julgar porque você não viveu o que eu vivi. Eu falo, tá bom, mas você pode decidir mudar. Não quero porque eu estou nesse lugar de vítima. Quero que você falasse sobre isso, porque eu sei que tem um monte de gente que se coloca assim, ela passou por um problema na vida. Por exemplo, a pessoa foi traída por um sócio. Por exemplo, igual eu já fui. E todo mundo sabe. Meu Deus, eu sou um traído. Eu sou um traído por sociedades. É o teu karma. Eu vou viver isso pra sempre. A pessoa, ela se identifica com aquilo, com aquele momento da vida e ela assume que a vida dela é aquilo. Então, faça uma dissertação sobre isso. E ela condiciona, ela limita, ela se aprisiona e ela não quer se libertar daquilo porque, de alguma forma, aquilo nutre ela. Isso é o mal. O mal é que está tomando conta dela. E o mal está fazendo ela se convencer de que ela não pode se libertar daquilo, que é pra ela ficar com aquilo, pra esse mal continuar habitando o espaço e o tempo dela se manifestando assim. Então, não existe vítima. Tudo é ação, reação, ato e consequência. Você tem que entender que se você viveu certas tragédias na sua existência, é porque você merece. Porque se você não merecesse, você não teria vivido. Ninguém vive o que não tem que viver. Você vai viver o que você teve que viver. Tem pessoas que vão viver uma trajetória e outras outras. Você tem o seu processo e cada um tem o seu processo e o seu processo está tudo certo pra você. Pra uma pessoa que gosta de se fazer de vítima, é claro que ela vai atrair um monte de pessoas que vão passar a perna nela, vão ludibriá-la, vão enganá-la, pra ela se sentir traída, enganada, não reconhecida, não valorizada. E ela vai ficar remoendo isso, vai ficar remoendo, remoendo, remoendo. Isso vai fazer com que você, na sua velhice, tenha problemas nas suas articulações. Primeiro que é isso. Você vai começar a arquear o seu corpo. Vai fechar o chakra do coração. O seu sistema imunológico vai diminuir. Você vai ficar uma pessoa insuportável. Que a gente vai ter que, infelizmente, ter que lidar com você, principalmente as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Que vão ter que lidar com essa sua chatice. De você não querer perceber que isso, de fato, não acrescenta absolutamente nada. Por quê? Por que não acrescenta? Porque não acrescenta. E isso não pode ter valor pra você. Então, você está dando valor para o que não deveria ter valor. Porque não existe valor nenhum em uma pessoa se sentir vítima de um processo. Porque se ela é vítima de um processo, ela está demonstrando o quão sem noção ela tem sobre a sua própria liderança, sua própria autonomia, na condução da própria vida dela. Ok? Ela viveu um pai autoritário? Sim, porque você provavelmente, às vezes, teve um karma de autoridade qualquer. Você não sabe se, numa outra vida passada, você não foi um carrasco de uma outra pessoa e você está vivendo um processo oposto. Por quê? Uma hora você age e, numa outra hora, você vai ser o reflexo disso. Entende? Então, ou seja, dentro da questão kármica, às vezes, tem pessoas que ficam a vida inteira prejudicando todo mundo. Morre. Aí, numa outra vida, ela vai ser prejudicada por todo mundo. Às vezes, ela precisa viver o outro extremo pra ela fechar o círculo do processo. Então, às vezes, uma pessoa morre de câncer, por exemplo, e ela nasce e ela tem câncer na infância e ela morre ainda muito criança, porque ela precisa libertar aquela dor, daquela mácula. Ela faz um acordo kármico. Existe um acordo kármico antes de você vir pra cá. Então, é assim. As pessoas que gostam de tornar a sua vida uma tragédia melodramática de uma novela mexicana e de quinta categoria, faça. Seja feliz com aquilo que você quer fazer. Se você gosta de se sentir vítima do seu processo, seja feliz. O universo vai aceitar. Está tudo certo. E você fez a sua escolha. E você vai ter que lidar com essa escolha. E essa escolha vai permanecer até um belo dia, que quem sabe você acorda, ou infeliz, sem noção, que você realmente pode transformar a sua vida numa coisa muito mais prazerosa pra você mesma. Ok? Deixa de aprisionar a sua alegria e veja se você para de ser uma força autodestrutiva que não serve pra absolutamente nada, porque o autodestrutivo não serve pra nada. É isso. Muito bom. Tapa na cara. É. É. É.